Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Nickman trazendo mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje eu vou trazer duas coisas que provavelmente você não sabia sobre Minecraft Pouca gente sabe, não digo pouca mas... Menos da metade das pessoas sabem como faz isso Então vocês estão vendo aqui né, porco e creeper Vocês vão achar, mas não tem nada de mais, são só dois mobs, mas não É coisa que eu queria mostrar é isso Quando cai um raio na cabeça de um porco, olha o que ele vira Ele vira um zombie pigman E quando cai um raio na cabeça de um creeper Ele vira um charged creeper Bom pessoal, isso é uma coisa que pouca gente sabe e eu queria mostrar para vocês Para que a gente, tipo, jogue em servidor de PVP que nem esse que é o meu Que eu montei, mas eu montei só para brincar mesmo Então, esse servidor, é, servidor, esse, esse negócio que é para quem gosta de jogar Esse servidor que tem patch Que daí você pega e no dia que estiver chovendo Você vai procurar um lugar e spawn tipo um monte de porco ou de creeper Que se cai um raio na cabeça deles, você vai poder pegar um desses mobs para vocês E eu vou explodir, olha, estão tudo morrendo, coitado É bom pessoal, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês hoje Aquele zombie pigman tá meio bugado ali, mas é um zombie pigman Tá meio roco Mas era isso mesmo que eu queria mostrar Se gostou, deixa o like, favorito Se quiserem mais vídeos de curiosidades É só deixar escrito no chat Ah, eu quero, ah, eu também quero É só se inscrever nisso então Falou E até o próximo vídeo, fui! Fui!